Isso mesmo, Eduardo Melo, a Polícia Militar aqui de Humuarama acabou sendo acionada por vigias da Caixa Econômica Federal aqui da Avenida Presidente Castelo Branco. A informação é que um suspeito estava dentro da agência bancária há várias horas manuseando os caixas eletrônicos. Temendo que pudesse se tratar de um crime, duas equipes da Polícia Militar acabaram indo para o local, quando localizaram o suspeito. A central de monitoramento da Caixa Econômica Federal ligou aqui para o 190, informando que teria um cidadão lá em atitude suspeita, aparentemente tentando criar a chave de pix e fazer saques. Ele estava com o celular em sua mão, vendo algumas coisas, e daí pediu para que a viatura fosse lá checar no local. A viatura checando no local, aí abordou esse cidadão, um jovem de 23 anos, e segundo ele, ele estaria digitando os CPFs que ele teria diversos ali no celular dele, para ver quanto cada pessoa dessa teria em sua conta, e de posse desses dados, ele repassava esses dados a um terceiro, que possivelmente iria gerar a chave de pix e fazer o saque dessa quantia. O homem abordado disse ainda aos policiais que sua função seria realizar o levantamento de valores nas contas bancárias e informar estes dados para outro integrante da quadrilha que mora no estado de São Paulo. Estas informações eram repassadas através de aplicativos de celular. Depois, a retirada de valores era realizada por outro integrante da quadrilha, e o abordado, aqui em Humuarama, recebia uma porcentagem do valor desviado. Segundo ele, ele não fazia esse saque, quem seria essa terceira pessoa. E segundo ele, conforme o que teria nessa conta, seria o que ele iria receber. Se tivesse, digamos, 1.200 reais nessa conta, ele receberia 100, se tivesse 600, 50, alguma coisa nesse sentido. E aí, com ele, foi encontrado o aparelho de celular, dinheiro, alguma coisa ou nada a mais? Não, somente o aparelho de celular, um contato para quem ele passava esses dados e inúmeros números de CPF que ele estaria checando. Segundo ele, ele já teria checado aproximadamente 200 CPFs até o momento. O golpe está relacionado com o auxílio emergencial. Segundo a informação, muitas pessoas procuraram a delegacia aqui de Humuarama para registrar um boletim de ocorrência meses antes. A informação é de que a pessoa tem direito a receber o valor, o valor cai na conta, mas o dinheiro some e não é sacado pela pessoa. Segundo ele, desde o início da liberação do auxílio emergencial, ele aplica esse golpe, ou seja, há quase um ano. Ele já fazia isso, vinha, via os dados, quanto cada um tinha na conta e repassava por esse terceiro que lhe pagaria por esse serviço. E aí no caso aí, esse terceiro é quem tirava o dinheiro e muitas vezes a pessoa acreditando que tinha o auxílio emergencial na conta e não tinha mais dinheiro algum. Sim, esse terceiro sacaria e pagaria ele por esse serviço. Ele vai ser encaminhado aí para a delegacia, qual o procedimento, sargento? Então, a gente entrou em contato com a Polícia Federal de Guaíra, que a princípio ficaram meio duvidosos qual seria o procedimento. se a gente encaminharia para eles ou se encaminharia para a Polícia Civil aqui em Umarama. Mas depois, em conversas com ele, ele achou melhor a gente encaminhar para eles, para que ele ouça melhor esse cidadão, para que fique mais inteirado desse golpe, para ver no que ele iria enquadrar esse cidadão.